Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Aos 17 anos, a atriz e cantora Larissa Manoela já fez diversas revelações sobre sua vida e carreira, mas o lançamento do seu mais novo livro, Perguntas e Respostas, promete sanar a curiosidade até de seus seguidores mais fanáticos. Entre elas, a jovem conta que deu o seu primeiro beijo aos 11, e pretende se casar aos 23, mais ou menos. A obra interativa traz as respostas da autora para 100 questões e estimula os leitores a deixarem as suas também. Uma espécie de caderno de perguntas e respostas moderno. A brincadeira é essa, criei 100 perguntas e eu já respondi sobre minha vida e todos os interesses do nosso universo Amizade, escola, música, rabis, curiosidades, viagens, ídolos em de crânches. Depois que vocês espiarem as minhas respostas, é hora de vocês escreverem, convida a autora. Este é o terceiro livro de Larissa Manoela, que em 2016 virou a autora mais vendida do Brasil com seu livro de estreia, o Diário de Larissa Manoela. Namorando atualmente com Léo Cidade, Larissa também cita o amado em várias passagens do terceiro livro de sua carreira. O ator e cantor de 21 anos seria a companhia ideal dela em uma ilha deserta e também o escolhido para acompanhá-la em seu destino dos sonhos, Bora Bora, na Polinésia Francesa. Perguntas e Respostas é o terceiro livro de Larissa Manoela Imagem, divulgação Perguntas e Respostas traz ainda outras curiosidades sobre a vida da artista. Larissa Manoela conta, por exemplo, que já viu um objeto voador não identificado no céu ao responder se já tinha presenciado algo assustador. Ela também diz que o sonho mais legal que já teve foi um em que estava nos braços de Jesus. Estrela da televisão e do cinema, a garota que atuou pela primeira vez aos quatro anos, na série e moderno, do GNT, ainda revela que gasta a maior parte do seu dinheiro com bolsas e mantém um automóvel modelo Uno, da Fiat, como uma espécie de amuleto. O carro foi o que a trouxe para São Paulo quando veio de sua cidade natal, Guarapuava, no Paraná. O terceiro livro de Larissa Manoela é publicado pela HarperCollins Brasil, mesma editora de seus dois trabalhos anteriores, o Diário de Larissa Manoela, 2016, e o Mundo de Larissa Manoela, 2017, que já venderam mais de 500 mil exemplares. Marcos, 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 Marcos